aí pessoal domingão aí ó carrinho passando aí aqui na BR 309 aí é um jetazão mesmo com chuva a galera aí cruzando a rodovia ó aí pessoal BR 319 domingão Fala pessoal beleza bom dia a todos vocês aí que nos acompanha estamos aqui estamos aqui no rio novo que na casa do xará e hoje o dia amanheceu assim como vocês estão vendo vocês viram as carretas passando a onça estava estourando de novo galera assim essas bandas aqui beleza então amanheceu o dia por aqui desse naipe aqui ó desse jeitinho aqui aí a bandeira está parada hoje não agora não tá aí ó exatamente é é 5 horas e 30 minutos da manhã aí ó ó dia tá muito bonito hoje sentido porto velho e para cá sentido Manaus beleza que tiver vindo para cá aqui é um ponto de apoio né aqui no restaurante do joel não é meu não tá galera do xará é do amigo aqui do 3 que a gente fica acampado a gente dormiu na redinha ali aqui só o luxo ali tá os amigos né que os motociclistas e deram uma paradinha para descansar e seguir aí a viagem hoje e por aqui vai ter o café da manhã né tapioca aí o frito com as coisinha aí tá bom galera então tá todo mundo convidado passar por aqui dar uma paradinha tomar um cafezinho aí beleza acompanha o nosso trabalho que a gente vai estar trazendo as informações em tempo real para vocês bom é isso ficando por aqui e também queria pedir a todos vocês quem puder ajudar aí o nosso trabalho tá dono qualquer valor contribuindo com o nosso trabalho para nos manter aqui eu agradeço muito tá bom qualquer valor vai estar ajudando em nosso trabalho beleza e vamos lá e daqui para o final da tarde a gente vai fazer vários vídeos vai passar para vocês beleza tamo junto galera valeu e quem quiser entrar em contato com a gente é o mesmo pix tá o whatsapp é o mesmo pix então manda mensagem que por aqui a gente responde mais rápido né que pelos comentários mas não deixa de comentar que a gente vai respondendo também é uma galera tamo junto valeu aí galera seguinte aqui o cafezinho que vai ser preparado fogão a lenha que tudo é a lenha tem gás não gás é luxo beleza e aí e aí e aí e aí e aí zé do ouro Aí pessoal, BR319 Domingão É, o feixeiro passando aí Sentido Porto Velho Beleza Manaus, Porto Velho Porto Velho e Manaus é com nossa amiga aqui Jean Fraga, lotação Manaus, Porto Velho e Porto Velho e Manaus Não quer botar aí o seu carrinho Na BR319, ó, tem a lotação aqui Do amigo Jean Fraga Beleza É, só entrar em contato aí com nós Vamos deixar aqui o Vamos deixar aqui o contato pra você ligar Agendar aí a sua passagem, beleza A melhor do momento aí E aqui não tem essa de De chuva, não, chuva, lama De qualquer jeito a galera Tá aí, de verão a verão Inverno a inverno E é isso aí Beleza Aí ó Starlink aí, conectaram a viagem toda É isso aí Muita lama, muita chuva Essa senhora aqui quer ser filmada Boa viagem Sentido Porto Velho Só o luxo E aí E aí E aí E aí E aí E aí aí pessoal beleza br319 mesmo com chuva a galera aí cruzando a rodovia sw4 ali tá vindo uma estradinha sentido porto velho e sentido porto velho e é isso aí br309 trafegável chegando aqui o motocross amigo gabriel na sua lambreta oi pessoal br309 domingão aí ó parceiro passando aí o sentido monal citroen aí o picasso era torando na alta só não pode perder aí a direção senão a bronca é alta e o xará por aqui ó ele não sabe onde que é o b.o.a. elétrico aí pessoal estamos aqui na br319 olha só chuvinha molha besta não não aumenta mais que isso não tá desse jeito faz hora aí ó passando aí ó carretão sentido porto velho sentido manau desculpa domingão aí a galera torando na alta br309 e trafegável aí pessoal domingão aí ó carrinho vamos passando aí aqui na br309 aí ó jetazão acho que vai dar um ré e ali atrás tá vindo aí o boiadeiro olha lá o boiadeiro vindo aí ó olha lá eita bagaceira parece o boiadeiro mas não sei se é não positivo é um boiadeiro pequeno passando aí aí galera chuvinha molha besta e a galera passando aí ó carrinho do carrinho do peixe sentido aí manau porto velho passando aqui pelo rio novo aqui na casa do xará fergão norte aí aí pessoal para finalizar o vídeo de hoje aí carro pequeno cruzando br300 final de tarde domingo aí ó beleza amanhã tem mais valeu galera tamo junto domingo aí